Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo tanto e passo aos olhos no Brasil Passado, presente, participo, sendo o mistério do planeta O trem desse mistério não stop E eu passo por e sendo eu que ligo e fico em cada um No que sigo o meu caminho, o meu caminho E no ar que fez, que a fissiu Abra um parênteses, não esqueça Independente disso, eu não passo De um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou em só anos Mas eu me peço sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Por isso ninguém vê minha sacola E no ar que fez, que a fissiu E no ar que fez E no ar que fez E no ar que fez